E aí galera, beleza? É o seguinte, unboxing Vamos fazer hoje o unboxing, uma abertura de uma placa mãe LG A1150 da ASUS da linha ROG que é, o pessoal já sabe né, o pessoal que acompanha a tecnologia sabe que a ROG é a linha top da ASUS tanto para a placa mãe como para a placa de vídeo e é lógico, esse segmento aqui é voltado para o pessoal entusiasta que tem dinheiro, lógico né e até quem não tem dinheiro o cara que gosta dessa placa aqui, ele vai fazer uma forcinha e vai acabar comprando, mesmo que ele acabe se endividando aí o cara acaba comprando né e não é por menos né, porque a ASUS sempre coloca alguma coisa interessante para oferecer, a cada lançamento eles colocam alguma coisa né é aumenta a qualidade, ou põe algum acessório que vai ser interessante e tal né ou as vezes ele também coloca alguma coisa que acho que é para preencher o vácuo que ficou que não tem nada para colocar na placa, os caras vão lá e colocam isso aqui para ah, essa aqui é a placa top, certo? mas, e depois eu vou explicar mais para frente também porque eu não concordo muito com isso né e é lógico, essa série ROG tem várias placas tem as menores né inclusive tem as pequenininhas, a Geni porque a Geni também é uma placa pequena da ROG é mais baratinha e tal né e vai subindo, tem a forma e por aí vai agora tem a Hero, tem a Impact e a Extreme que sempre foi o carro-chefe só que, dessa vez, eu acho que a Asus exagerou um pouco pelo menos nessa placa aqui na Extreme hein galera ela é uma placa muito top, mas muito top só que, com compensação, ela é a placa mais cara que tem para isso a plataforma aqui, inclusive ela é mais cara ainda que a Extreme, a X79 lá que é puta de uma placa cara né e agora foi desbancada por uma R$11,50 e eu acho que eles estão exagerando um pouco né eu acho que tinha que ter um limite tipo, a placa não pode passar é, desse valor aqui até esse valor aí você se vira para colocar alguma coisa interessante agora se você coloca tipo, um acessório a mais esse vai extrapolar esse valor aí mas não, é uma Extreme e o pessoal vai comprar não sei não hein vamos tomar cuidado aí porque o pessoal pode optar por outra marca hein mas enfim, vamos falar um pouco da ROG agora vai olha aí galera, estou até com o meu iPhone aqui hoje eu vou até deixar ele por perto porque eu vou comentar ele também junto com a placa aqui eu vou falar porque eu não concordo com uma coisa que a Asus fez e o iPhone está aí para não me deixar falar besteira vou deixar ele mais ou menos aqui em cima dessa outra placa aqui e tal né mas enfim, vou mostrar essa aqui é a caixa da ROG olha, quando eu peguei essa caixa aqui meu, era muito pesada cara mas era muito pesada mesmo e ela é a maior caixa pelo menos dessa série aqui olha que a Asus esclacha mesmo no tamanho hein tipo, só que dessa vez pesada, mas muito pesada e grande olha aqui ó e tela aí não estou brincando não hein pesada mesmo certo então vamos fazer o seguinte vamos lá bom antes de abrir vamos falar né máximo 6, extremo e tal placa pro LGA150 SLI, crossfire exporta os processadores mais atuais né mas enfim, vamos falar da placa aqui ó parte interna dela né abre aqui em um livro a gente já vê aqui tem um tem um controle aqui certo aqui está explicando como ele funciona é um controle para overclocker ou C-panel a ideia é legal certo mas do jeito que hoje está indo as coisas não faz sentido sabe mas beleza tá aqui ele de novo né aqui você tem uma baia para colocar ele tem um 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 visorzinho e tal né soquete os 4 slots de PC express e aqui os detalhes da placa né aqui ó inclusive aqui tem o painel traseiro e tal né perfeito agora eu vou mostrar a placa é super cara da Assis né eu vou ser um pouco crítico hoje porque eu não gostei muito de como a Assis de tudo lado que a Assis está levando as coisas certo antes de abrir ela vamos fazer o seguinte aqui ó pesado hein meu tudo pesado placa pesada acessório pesado cabo sacha né pelo menos cabo sacha é em abundância sacha 3 e tal são 2, 2, 3, 10 ok beleza aí é bom comenta aqui o que é antena para Wi-Fi né essa placa tem Wi-Fi né isso aqui é o suporte da boia para você colocar o visor 3 SLI e para 4Way SLI aqui é o suporte da 3 SLI e para 4Way SLI manual dvd agora mudou um pouco também o adesivo né parece um escudo de time de futebol aqui ó quem curte né pelo menos aqui ficou legal aqui ó tem que ter um cabo aqui mais um cabo ó república e ó espelho traseiro é esse aqui é um bocado de coisa o preço do meu neto ok é pesado mesmo né ok 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 então vamos agora vamos da nada a placa vou fazer o que vou mostrar primeiro o como é que ela tem aqui ó aqui ó esse aqui é o controle para você fazer o overclock e tal mas deve ter mais funções eu acho que não é só apenas o overclock né e aqui também tem o visor né então tá se encaixa lá direitinho bonitinho e aqui para você o pezinho dele certo para tirar o pé né ok depois vamos comentar um pouco sobre isso aqui e agora a placa é esse tipo de placa aqui ele é sempre bonito né meu os caras capricham mesmo mas até é questão de de mostrar aqui exageraram mesmo né vou mostrar o básico dela né aqui ó o painel traseiro um bocado de usb 3.0 né 2 2.0 esse botãozinho aqui e tal né HDMI display port o ps2 aqui ó para quem tem aqui esse teclado antigo né teclado mais antigo né teclado mais antigo e aqui são 8 canais né agora aqui galera ó os pc express né são uns 1,2,3,4,5 com preto no meio né depois é que essa placa aqui faz 4-Way e essa ponte aqui não deixa eu medir sozinho não aqui ó para 4-Way o que mais tem aqui ó o conector auxiliar de energia para quando você põe várias placas né porque o pc express as vezes pode não fornecer toda a energia necessária aqui o dissipador de chipset né ele não é conectado com esses dissipadores aqui do 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 VRM também aqui do meio né aqui também tem o chipset dinâmica aqui ó agora aqui atrás são 10 portas SATA né os 4 slots de memória né DDR3 e tal o download start o reset aqui para você ativar aqui ó os os express e tal né aqui tem o slow-monde né e aqui ó os os conector de energia da CPU um de 8 e um de 4 auxiliar que nem eu já disse quando eu fiz o a videoaula de overclock né você não tem necessidade de instalar aliás de conectar esse aqui no caso né porque esse é o de 4 você conecta o de 8 o de 4 é opcional né quando você faz um overclock muito cavalo aí você é bom você colocar né independente disso aí se não for esse o caso então não precisa perfeito o dissipador é bonito né aqui ó o chips aliás o soquete é Foxconn né na parte de trás aqui a placa então né eu gosto muito quando eles colocam isso aqui ó isso aqui também ajuda a dissipar né porque aqui embaixo tem chip hein certo não apenas prende mas também dissipar aqui é o o o soquete da Foxconn né é é tem uma placa quem não quer ter uma placa dessa aqui né meu esse aqui é um sonho de consumo não apenas de consumo mas também de pode ser uma necessidade dependendo do caso da pessoa né só que dessa vez a Asus chutou o pau da barraca meu o preço tá lá em cima mas muito tá muito caro na verdade até desanima né meu eu consegui umas placas dessa aqui pra vender na promoção e pô pelo preço que eu coloquei também foi rapidinho apenas duas placas né mas ela é muito caro eu acho que um dos motivos é esse aqui também ó esse controle aqui né pra você fazer um overclock ele é interessante ele é prático você não precisa ficar as vezes você pode controlar tudo por aqui porque você tem o visor aqui e tal papapapa ele vai fazendo não ele tem a sua utilidade certo mas eu acho que passou o tempo dele meu não tem mais necessidade de você ter isso aqui hoje sabe porque é você quer controlar a atual distância você não precisa estar no seu computador você pode estar fazendo o seu overclock aqui e tal e aqui por aqui monitorando controlando papo bonitinho a nota é aliás a ideia é boa só que tem isso aqui ó o iphone ou pode ser o galaxy o que seja basta ter um aplicativo que faça tudo o que esse controle faça que você não precisa ter isso aqui meu pô hoje é difícil uma pessoa não tem um smartphone né o android ou ios né meu então quer dizer que faça a asus em vez de de fazer isso aqui meu faz isso aqui faz um aplicativo pra pra poder fazer leitura e fazer e você poder ter acesso aos ajustes fazer tudo em tempo real isso aqui já tem pô tem muita muita fabricante que usa isso aqui precisa fazer gente gastar pra ter isso aqui certo ah é bonitinho então não é bonitinho sim isso aqui é caro meu tudo que tem tudo que é bonito tem um preço ele é caro certo então quer dizer eu acho que dessa vez a asus ela não inovou em nada nessa placa aqui porque quem tem a máximo 5 vai olhar assim pras duas placas as duas são muito parecidas hein qualquer uma outra uma faz a outra também faz ah não mas é que agora essa aqui tem essa aqui certo ah tá então essa aqui é melhor né é melhor porque essa aqui suporta os processadores mais atuais agora não é melhor por causa disso aqui certo então se ela poderia ter um aplicativo e esse aplicativo aqui não apenas pra essa placa mas pra qualquer uma da série hog meu é uma coisa tão simples pra ser implementada né então quer dizer que se os caras pensar um pouquinho mais na gente né os caras podia trazer alguma coisa mais mais útil do que um negócio que a gente tem outras opções certo mas enfim cada um pensa de um jeito né eu já tenho minha posição eu sei pelo menos eu acho que eu entendo um pouco pra ter uma base do que eu tô falando certo olha pra mim isso aqui é só um artigo de luxo só certo se eu chegar a usar é porque é lógico né meu não tenho não posso fazer por aqui eu vou ter que fazer por aqui mas se eu pudesse fazer por aqui eu agradeceria viu certo beleza então então tá apresentado pra vocês a nova placa da ASUS é uma placa boa sim certo cara cara mas cara mesmo mas boa se você tiver dinheiro se você tiver consciência do que tá fazendo ó pode pegar sem dor de cabeça nenhuma hein porque é uma ASUS dessa aqui meu é chique hein certo aí quem não tem muita grana né meu tem a as outras da série né até a Hiro meu a Hiro também é uma placa muito boa que é bem mais barata né então eu acho que até a próxima hein e durante essa semana aí eu vou mostrar também novos processadores que chegaram aí falou então fiquem entunados aí muito obrigado de novo se alguém não concordou com o que eu falei aí também cada um tem a sua opinião certo mas o meu papo já tá dado então é isso aí galera muito obrigado e até a próxima